Eita, que são tantos tratamentos para acne que a gente fica perdido, né? Tem limpeza de pele, peeling, fototerapia, argiloterapia, drenagem linfática, a gente fica super perdido. Que momento a gente faz o quê, Nath? Me conta aí. E eu vou contar isso pra você hoje. Mas antes disso, eu quero te fazer uns pedidos super importantes. O primeiro deles é deixar o seu like e o seu comentário. Dessa forma, a gente faz com que esse conteúdo chegue pra mais pessoas e pras pessoas que estão em busca desse conteúdo. Além disso, eu quero te pedir para, se você ainda não for inscrita no nosso canal, fazer a sua inscrição. Então, clica aqui embaixo e inscreva-se. Agora, vamos lá pro que interessa. Como profissionais da área da estética, nós temos diversos recursos para o tratamento da acne. Mas o tratamento, ele vai depender do grau da acne. Por isso que é importantíssimo que a gente entenda aquela fisiopatologia que a gente viu nas aulas iniciais. Então, entendendo aquilo, a gente vai conseguir identificar aqui o grau da acne pra gente poder ver quais recursos, quais tratamentos a gente vai fazer em cada momento. De forma geral, o princípio para o tratamento da acne, ele tem que ser baseado em controlar a produção de sebo, fazer, promover uma desobstrução do canal folicular, controlar a proliferação de bactérias e controlar a inflamação. Então, nós vimos, né, que aqui eu vou mostrar, né, baseado na foto aqui ao lado. Então, na foto 1, a gente já tem aqui um processo de produção excessiva de sebo. Esse canal folicular, essa unidade pilosebácea, ela já está acumulando sebo e, consequentemente, acumulando também esses queratinócitos, que são essas células mortas que vão se desprendendo da epiderme desse canal folicular. Na foto 2, a gente já começa a ter a proliferação de bactérias. Então, a gente tem, né, o comprometimento ali, o excesso de sebo, a obstrução do canal folicular, proliferação de bactérias e, na foto 3, a gente já tem o processo, né, de inflamação instalado. Então, quando a gente fala com relação ao tratamento da acne, a gente vai precisar entender todas essas etapas para que a gente consiga atuar em cima delas, controlando, né? Então, qual é o estágio, qual é o grau dessa acne para a gente ver o acometimento, para a gente ver de que forma a gente vai atuar. Então, vamos controlar a produção de sebo? Vamos fazer, promover aqui uma desobstrução do canal folicular? Controlar a proliferação de bactérias? Já tem o processo inflamatório, a gente precisa conter essa inflamação? Então, isso vai ser a base para a gente poder definir quais serão os nossos tratamentos. Por isso, é importantíssimo que a gente realize uma consulta detalhada. Com a consulta, a gente vai conseguir entender e definir se o cliente tem, de fato, acne. Porque, às vezes, pode ocorrer uma erupção acneiforme e não ser acne, de fato. E o tratamento, ele vai ser outro, o tratamento vai ser completamente diferente. E a gente vai ter uma aula, né, falando sobre erupções acneiformes para você poder entender melhor com relação a isso e definir quando você for fazer a sua avaliação, né? Conseguir definir se é acne, se não é acne, para poder ver também qual vai ser o seu tratamento. Além disso, né, na avaliação, a gente vai descobrir a causa. Lembra lá, se a gente sabe a causa, a gente pega pelo que está desencadeando todo esse processo para a gente poder ter resultados mais eficazes. Ver se é hormônio, se é estresse, se é algum produto, alguma substância, alguma coisa, né, que a cliente está utilizando ali de forma errada que está estimulando o surgimento, né, dessa disfunção. Então, é importantíssimo que a gente determine a causa, a gente veja, né, se de fato é acne, qual é o grau da acne para a gente poder definir um tratamento ideal e adequado para cada cliente. Vamos lá, então aqui a gente começa, né, pela acne comedogênica, que é uma acne não inflamatória, acne grau 1. Nesse processo aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a produção excessiva de sebo, então a gente precisa atuar controlando a produção desse sebo e aí a gente vai buscar, né, recursos que vão inibir a enzima 5-alfa-redutase, por exemplo. Ou então a gente já vai unir forças, né, uma equipe multidisciplinar e fazer com que o nosso cliente, ele vá ao médico, a um endocrinologista, a um dermatologista, para poder fazer o controle ali, né, dos hormônios, para a gente poder controlar justamente essa produção aqui de sebo. Um outro, um outro fator, né, que a gente vai atuar é na desobstrução desse canal folicular. Então, se o canal folicular, ele está cheio de sebo e cheio de células mortas, a gente precisa fazer essa desobstrução. E o terceiro é diminuir a hiperkeratinização, principalmente, né, da superfície da pele, que essas peles, elas ficam muito espessas e aí a gente tem também esse comprometimento, além da hiperkeratinização, né, que também favorece ali a obstrução desse canal folicular. E como é que a gente vai fazer isso? Um dos tratamentos aqui principais é a limpeza de pele. Então, com a limpeza de pele, a gente vai fazer, quando a gente faz ali a remoção dos comedões, a gente está fazendo justamente a limpeza desse canal folicular, porque a gente está removendo todo o sebo, né, todas as células mortas que estão ali daquele canal. Então, a gente consegue fazer a desobstrução, né, desse canal através da limpeza de pele. Além disso, na limpeza de pele, a gente tem ali etapas, né, que vão controlar a proliferação do sebo, que vão promover um afinamento epidérmico. Então, tem uma série, né, de benefícios à limpeza de pele e ela é fundamental e importantíssima para a acne comedogênica. Além da limpeza de pele, a gente pode utilizar, né, argila. A argila promove ali uma desintoxicação, promove também, né, o controle da produção de sebo. A gente vai utilizar a alta frequência, que aí a gente já vai atuar no controle da proliferação daqueles micro-organismos, da bactéria. A LED-terapia também, a gente consegue, né, através do LED, o LED azul principalmente, atuar nessa proliferação de bactérias. E aí a gente nem chega na etapa, né, da inflamação. A gente já vai contendo todos esses avanços, né, que pode ocorrer ou não. Então, a gente tem um comedão, esse comedão, ele pode evoluir ou não para uma acne inflamatória, mas é legal que a gente já vá controlando tudo, né, não espere lá acontecer, né, uma inflamação, uma proliferação mais de bactéria para a gente atuar nessa disfunção. É importante que a gente já vá prevenindo antes. O desencruste, ele também pode ser usado, que aí a gente consegue fazer, né, a remoção desse sebo, diminuir ali, né, a oleosidade daquela pele, do canal também folicular. Utilização de óleos essenciais, importantíssimo, é muito bem-vindo. Peelings, a gente vai atuar, né, nessa hiperkeratinização, então também é muito bem-vindo. E a cosmetologia, de uma forma geral. Então, a gente pode utilizar ativos que sejam adstringentes, que sejam matificantes, que vão inibir a produção ali excessiva, né, de sebo, que sejam bactericidas, que sejam antissépticos, tudo isso a gente pode unir para o tratamento da acne comedogênica. A acne papulopustulosa, ou acne grau 2, é uma acne que já tem um comprometimento inflamatório. Então, aqui a gente vai atuar, controlando a proliferação de sebo também, promovendo a desobstrução do canal, né, folicular, diminuindo a hiperkeratinização, controlando micro-organismos e controlando o processo inflamatório. Então, perceba que aqui a gente já vai atuar em mais fatores, né, porque aqui a gente já tem, né, uma parte ali inflamatória, a gente já tem mais proliferação desses micro-organismos, então tem mais frentes para a gente atuar. E quais são os tratamentos que a gente vai fazer? A gente pode fazer limpeza de pele, mas aqui eu coloquei dois asteriscos, por quê? Se a gente tem uma pele que ela está muito inflamada, a gente não vai realizar a limpeza de pele. Então, nem sempre a limpeza de pele vai ser o primeiro tratamento a ser feito. Se a cliente está com muita pápula, se a cliente está com muita pústula, a gente primeiro vai focar em melhorar essa inflamação e depois fazer a limpeza de pele, porque tem horas que dói muito. Então, se está inflamada, a gente vai inflamar mais ainda, olha lá a agressão, né, exagerada. É importante que a gente faça também essa avaliação. Então, está com muita acne inflamatória, não faz limpeza de pele em um primeiro momento. Aí a gente pode utilizar algum peeling, né, algum peeling químico, enzimático, para a gente poder ir diminuindo essa inflamação e promovendo, né, esse controle ali na proliferação de bactérias para depois a gente vir fazer uma limpeza de pele. Ah, Nath, mas a cliente tem uma pápula aqui, uma pústula aqui e só. Nesse caso, a gente pode fazer a limpeza de pele. Então, faz o procedimento, só não estimula, né, muito na hora da esfoliação, evita, né, se for uma esfoliação física, se for uma esfoliação mecânica, cuidado com a pápula, cuidado com a pústula. Então, a gente vai tendo esses cuidados, tá? Mas a limpeza de pele, ela pode ser uma opção, desde que a gente não tenha um acometimento muito grande de acne inflamatória. Argiloterapia também, muito bem-vinda pelos mesmos motivos, desintoxicante, controla a oleosidade, alta frequência, fundamental. Se a gente pudesse fazer alta frequência todos os dias, a gente faria alta frequência todos os dias nessas clientes. Porque a gente já ia, né, diminuindo, na verdade, essa proliferação ali de bactérias, ou alta frequência é fundamental para esse processo. Podemos utilizar também fototerapia, LED, laser, luz intensa pulsada. Tem um desencruste também, para a gente poder diminuir esse excesso, né, de oleosidade. Os peelings químicos também, e aí, a depender do peeling, né, do ácido queratolítico que a gente for utilizar, a gente pode atuar de diversas formas, não só na hiperkeratinização, né, diminuindo ali aquele espessamento da epiderme. Mas ele pode ser anti-inflamatório, ele pode ser cicatrizante, ele pode ser hidratante. Então, avalie também quais são os ácidos que vocês vão utilizar, porque além de ser queratolítico, ele também precisa ser importante para os processos aqui que estão ocorrendo nessa acne. Então, controlar bactérias, controlar a inflamação, controlar a oleosidade, de preferência a esses ácidos, certo? Quando vocês forem fazer o peeling químico com o ácido queratolítico que você for escolher. Além dele ser queratolítico, é legal que ele tenha, que ele atue em outras, em outros pilares também da acne. E aí, o ácido salicílico é perfeito, né, para isso, como a gente viu, o ácido salicílico, ele atua em quase todas as etapas da acne. Então, é uma boa opção. A gente também pode fazer drenagem linfática manual. Ah, Nath, mas a drenagem linfática não vai tocar ali na pele, não vai acabar estimulando as glândulas sebáceas, piorando. Gente, tem procedimentos que a gente vai colocar na balança e ver quais são os benefícios e quais são os malefícios. Se o benefício, ele sobrepôa o malefício, a gente faz aquele procedimento. Então, no caso da drenagem linfática, a drenagem linfática vai eliminar toxinas, vai estimular o sistema imunológico. Então, para a gente vai ser muito mais interessante esses benefícios do que a gente pensar que, pô, eu vou estimular aqui a glândula sebácea, vai produzir mais sebo. Então, o outro aqui compensa, porque a gente vai trabalhar principalmente o sistema imunológico que está precisando ser ativado nesse momento, certo? Então, coloca sempre na balança. Podemos utilizar crioterapia, tem aquelas esferas crioterapicas que a gente pode passar para poder aliviar, acalmar. Olhos essenciais também são muito bem-vindos. Cosmetologia, como a gente falou, todos esses ativos que vão atuar nesses pilares da acne, a gente pode estar inserindo aqui, utilizando a cromoterapia e as microcorrentes. Gente, microcorrente é importantíssima nesse processo. Ela vai ser muito útil, né, na parte ali da cicatrização, na parte, né, de controlar a inflamação. Então, podem utilizar as microcorrentes nesses casos que você vai ter resultados incríveis. Falamos do grau 1, falamos do grau 2, grau acima do grau 2, né, acne grau 3, acne grau 4, acne grau 5. É importante que a gente avalie porque, nesses casos, o cliente, ele vai estar com acompanhamento de um dermatologista e é importante que a gente veja o que é que essa pessoa está utilizando. Qual é o procedimento, né, tópico e oral, sistêmico, né, que ele está realizando pra gente poder ver o que é que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se o cliente, ele estiver utilizando o rocutan, a isotretinoína, a gente vai focar mais em hidratar a pele, em nutrir a pele, em realizar microcorrentes, pra gente poder reestabelecer a bioeletricidade da pele. Então, a gente tem esse foco, a gente não vai agredir mais porque essa pele, ela já vai estar mais fina, ela já vai estar mais sensível, ela vai estar ressecada. Então, a gente precisa ter esse cuidado pra gente não agredir ainda mais a pele. Se ela já está sendo agredida pelo remédio, né, que o cliente está utilizando, é importante que a gente, agora, dê o suporte pra que essa pele, ela se regenere, pra que essa pele, ela passe por essa agressão da melhor maneira possível. E aí, a gente foca em hidratar, em nutrir, em reestabelecer ali o campo, né, bioelétrico, melhorando a cicatrização, favorecendo a regeneração dessa pele, certo? Então, grau mais elevado, é importante que a gente verifique o que é que o cliente está utilizando, qual produto ele está utilizando, que o dermatologista recomendou, seja tópico ou seja oral. Eu finalizo por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se for preciso, a gente vai gravar novos vídeos, né, explicando alguma coisa que ficou faltando. E eu também quero saber, né, o que você está achando. Então, coloca aqui o seu comentário, que eu estou aqui de olho pra poder ver tudo. Não se esqueça que ao final do curso a gente tem prova e a gente tem certificado. Então, se deixou alguma coisa aí passar, volta, assiste a aula novamente, coloca aqui dúvidas se tiver, pra quando chegar no dia da prova você conseguir fazer e tirar aí a nota necessária pra poder receber o seu certificado. Eu te espero na próxima. Beijos, beijos e até! Beijos, beijos e até!